Entre o final da primavera e o início de verão, centenas de girassóis amarelos dão cor ao alentejo. Em Alvalade Sado, no concelho de Santiago do Cacém, num campo com 170 hectares, Rui Batista faz multiplicação de semente de girassol, um projeto apoiado pela Singenta. O modelo de negócios que a Singenta nos propôs é um modelo interessante. Depois, porque nos permitia fazer alguma rotação, o que do ponto de vista agronómico também nos interessa, porque estes eram campos sistematicamente produzidos com a cultura de milho. E, portanto, tivemos que fazer um desfazamento entre a floração do girassol e a floração do milho para conseguirmos fazer a rega de toda a herdade. A relação que nós temos com a Singenta é o que está contratualizado. Nós fazemos a preparação do terreno, deixamos o terreno em ótimas condições, apoiamos em algumas outras operações que a Singenta nos solicita e depois temos o controle da rega, que é, de facto, muito importante. Basicamente, o modelo é isto. Depois, a Singenta faz as cementeiras, faz os tratamentos, faz a colheita. Isso é um processo totalmente da responsabilidade da Singenta. Nós produzimos aqui a semente. Os agricultores seguem um protocolo técnico que nós disponibilizamos. Nós disponibilizamos a semente, as linhas, os machos e as fêmeas. Os agricultores seguem esse protocolo, de forma a conseguirmos termos a qualidade de semente que a Singenta pretende. Pois essa semente é certificada e é enviada para a Espanha, para a nossa fábrica em Carmona, onde é selecionada, calibrada, onde se faz os tratamentos de sementes, é embalada e depois é enviada para toda a Europa. Devido às excelentes condições edafoclimáticas, Portugal é um ponto de multiplicação de semente de girassol muito importante para toda a Europa. Portugal produz variedades muito específicas, variedades que normalmente são exigentes em termos técnicos e que aqui se conseguem reunir as condições para se produzir essa semente. E a semente que sai daqui é de muito boa qualidade. Depois, mercados muito específicos, como o mercado francês, o mercado húngaro, neste tipo de girassol, pode ter acesso a semente de qualidade. A qualidade na multiplicação que se consegue fazer em Portugal é muito acima da média dos outros países. Portanto, consegue-se maiores rendimentos, melhor qualidade e, portanto, o grande objetivo da Singente é investir e conseguir fazer mais área de multiplicação em Portugal. De um amarelo intenso e tão característico, o girassol também tem coloração verde. Vamos perceber o que os distingue. Estamos aqui num campo de produção de girassol híbrido e vimos aqui as linhas dos progenitores masculinos, que são aquelas plantas que ainda estão em flor e que são ramificadas, têm vários capítulos, precisamente porque o que se pretende do progenitore masculino é que haja uma grande emissão de pólen. E depois temos as linhas femininas que não ramificam, que só têm um capítulo, e que são as receptoras do pólen. Como o girassol é uma espécie entomófila, ou seja, a polonização é feita através dos insetos, é necessário que nestes campos hajam abelhas, hajam polonizadores, que carreguem o pólen dos machos para as fêmeas. Isto tem uma zona de machos e uma zona de fêmeas, que têm cementeiras também em épocas diferentes, eles têm crescimentos também diferentes, eles depois têm que compatibilizar. A polonização tem que estar compatibilizada e, portanto, as fêmeas acontecem depois. A multiplicação de semente de girassol exige cuidados diferenciados. Quando se está a multiplicar sementes, o que se pretende é obter uma semente de elevada qualidade, quer do ponto de vista físico, ou seja, germinação, pureza, mas também de elevada qualidade sanitária. Portanto, não queremos que as sementes sejam uma forma de propagação de doenças para o agricultor. E, portanto, há um conjunto de exigências normativas que garantem precisamente, por um lado, essa qualidade sanitária, por outro lado, também a qualidade da própria semente. Quer do ponto de vista germinação e pureza da semente, mas também a variedade. Portanto, quando uma empresa está a produzir uma determinada variedade, é necessário que garantimos, em termos das nossas normas, que é aquela variedade que é certificada e não outra. E, portanto, há aqui uma questão da identidade da variedade, em que todas as variedades têm uma espécie de cartão de identidade, com as suas características, que são depois verificadas no campo de multiplicação de semente, para confirmarmos se se trata da variedade que se pretende multiplicar. A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária garante que são cumpridos todos os requisitos necessários para a produção de semente, assegurando a qualidade não só para os produtores, como também para os operadores comerciais de sementes. Os produtores de semente que querem produzir semente em Portugal e na Europa, porque estamos a falar de uma legislação que é europeia, que não é uma legislação apenas nacional, necessitam, para já, de terem os campos inscritos. Os campos de multiplicação são inscritos na Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, em que nós verificamos, do ponto de vista administrativo, por exemplo, os lotes dos progenitores masculinos, os lotes dos progenitores femininos, têm que eles próprios já terem também submetidos, terem sido submetidos a uma certificação prévia, em que as sementes certificadas dos progenitores masculinos e também a semente certificada dos progenitores femininos, esse trabalho é confirmado pela DGAVO, é confirmada depois, em termos de inspeção de campo, que, de facto, estamos aqui, confirmamos as áreas e confirmamos também a sementeira correta, de número de linhas suficiente dos progenitores masculinos para poderem polonizar, como deve ser, todas as áreas, a área dos progenitores femininos, para termos, de facto, uma boa produção de semente híbrida. E depois são feitas inspeções de campo, que são feitas para verificar a existência de doenças. A multiplicação de sementes é uma atividade fundamental para a agricultura, pois sem semente não há produção.